E aí, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, como estão as coisas por aí. Hoje vem tarde, né? Eu já falei que sexta, sábado e domingo são os dias em que eu tiro um pouco o pé do acelerador do Climatias pra gravar programas com antecedência e aí publicar isso mais cedo, mas tô voltando de férias, né? Esse é o segundo fim de semana depois das minhas férias, é, acabei deixando pra lá e tal e no fim já viu, né? A sexta virou sábado, sábado começou, sábado de manhã, começo sábado da tarde, quando eu fui ver, quase fim do sábado, da tarde do sábado pelo menos, e eu não tinha gravado ainda o Climatias, vamos lá, vamos fazer isso aí, afinal de contas tem que retomar esse meu fim de semana de três dias que eu já venho advogando aí há um bom tempo, então a partir da semana que vem, sexta, sábado e domingo tem Climatias gravados com antecedência e nada de Climatias gravados no próprio dia, até foi bom, porque vou falar inclusive do vídeo que eu não falei ontem, né? Eu tô mudando aqui as coisas com a sétima temporada do Climatias, a partir do programa de número 600, eu não tenho mais dois vídeos por dia como eu tinha até então, agora tô fechando sexta, sábado e domingo pra esses vídeos e teoricamente teria um programa hoje que não deu pra ser realizado, já falo sobre isso, antes eu vou começar puxando um papo que tem a ver com a minha primeira ida a um show depois que a gente entrou nesse período de pandemia, quarta-feira passada eu fui no Centro Cultural São Paulo, na minha querida sala Dona Irã Barbosa, assistiu o mestre Amário Freitas trocar músicas, o seu excelente Sankofa, diz que ele lançou no começo desse ano ao vivo, encontrei com uma galera na saída, né? Aquele momento assim, além da gente voltar a se reencontrar com os eventos ao vivo e aí eu pude tanto não só assistir um show com músicos tocando ao mesmo tempo, mas também saudar aí todos os meus compadres e comadres que pude encontrar aí dos tempos que eu trabalhava lá no Centro Cultural São Paulo, também foi bonito por conta disso, tem aquele momento pós-show que todo mundo tá ali, especificamente ali no CCSP, ah, vamos atravessar a rua e vamos no bar do outro lado, né? E aí chega esse momento do Boteco, né? Eu não fui ainda, não sei se vocês sabem, mas não sou fã dessa instituição chamada Boteco, especificamente aqui em São Paulo, porque acho que as pessoas falam muito de trabalho aqui, sabe? Uma prática que abandonei há mais de quinze anos, mais ou menos na mesma época que eu parei de beber cerveja, ainda bebo cerveja, mas muita parcimônia em momentos específicos e com isso o Boteco ficou em segundo plano, né? Claro que se eu vou pra outra cidade, normalmente acabo indo pro Boteco porque tem outra conotação, mas aqui em São Paulo tem muito esse peso do trabalho, né? O trabalho é muito, ah! Aí você pode falar, Matias, com quem você tá saindo? Ah, eventualmente eu saio pra Boteco e são boas saídas, né? Mas no geral rola essa coisa e eu acabei deixando de lado, então não sinto tanta falta do Boteco como a maioria das pessoas sente, né? E por isso, justamente por isso, eu não cheguei a ir no Boteco depois que a gente atravessa esse momento de pandemia. E sinto, percebo aí, conversando com muita gente, né? Como isso faz falta, né? Como muita gente sente falta de sentar em algum lugar, começar a beber e de repente encontro uma pessoa que não tava planejado e começa a puxar assuntos que não estavam no script e dali do Boteco pode-se ir pra qualquer lugar, né? Pode abrir novos projetos, novas situações, novas amizades, enfim. Deixei isso pra lá, mas percebo como as pessoas estão voltando pro Boteco e aí tem essa coisa, né? Boteco não é simplesmente uma coisa de sair pra ficar conversando, né? Inevitavelmente você acaba bebendo, inevitavelmente você acaba perdendo a hora, inevitavelmente você acaba perdendo a noção dos protocolos sanitários, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar o mesmo passado por isso, né? Aquele momento em que uma cerveja, duas cervejas, três cervejas e aí já tá ali abraçado com os outros, dando, é, trocando ideia com gente que nunca viu na vida sem máscara, é muito, é específico esse momento e ao mesmo tempo é bom termos a consciência disso, tá certo? Que um dos grandes baratos do Boteco é justamente o encontro aleatório, né? E aí vem a contrapartida do Boteco, que é justamente o que eu gosto, que é a balada, a festa propriamente dita e já, já eu anuncio. Quem sabe, sabe, já tá sabendo qual vai ser a próxima vinda das noites de trabalho sujo que acontecem ainda esse mês. Noites de trabalho sujo presencial e aí a festa, ao contrário do Boteco, tem a coisa de você entrar, né? E na Boteco você pode chegar ali, só encostar ali e pronto, então ninguém vai te cobrar comprovante de vacinação, né? O que acontece aí nas noites de trabalho sujo, quando eu começar a reativar a minha festa nesse momento, é claro que só entra quem tiver o comprovante de vacinação, provando que já tá imunizado, usando máscara, que aí é uma questão que eu não sei como é que as pessoas vão se comportar, eu ali discotecando junto com meus compadres, Danilo Cabral e Luiz Patólico, estaremos de máscara o tempo todo. É claro que tem aquele momento que você tira pra tomar uma água, ou tomar uma bebida, ou eventualmente sair pra fumar um cigarro, né? Mas eu acredito que a pista acaba liberando a máscara de uma forma geral. Embora, uma vez que tá todo mundo com a carteira de vacinação, né? É claro que o momento é mais propício, né? Pra infecções, né? E transmissões à doença, mas torcendo aí pra que isso não aconteça num momento desses, né? Mas o fato é que o Boteco, ele, por não exigir a entrada do comprovante de vacinação na entrada, né? Qualquer um pode passar ali, só tomar uma serva rapidinho, depois que aí fora, ele se torna um ambiente um pouco mais delicado pra esse tipo de coisa. Não tô recriminando, só tô falando pra você que vai pro Boteco pra ficar esperto, né? Porque é muito fácil, a gente já deu pra entender que do mesmo jeito que essa chave que liga a gente pra esse modo paranoia é uma coisa que demorou pra gente entrar nesse momento, né? A chave que desliga, pelo contrário, era mais rapidinho. Então é muito mais fácil você se acostumar com o fato de não ter máscara. Quantas pessoas já me falaram que, tipo, ah, eu tô saindo de um determinado lugar, de um restaurante e tal, esqueço de colocar a máscara, eu vou entrar no táxi, taxista lembra que tem que pôr a máscara, porque a gente aos poucos vai se acostumando com esse momento de transição como se fosse uma nova normalidade, né? É bom ficar de olho com isso e Boteco, birita, né? Não vamos dar mole, não precisa dar mole. Eu, particularmente, tô bem tranquilo em relação a voltar a Boteco, eventualmente. Isso, inevitavelmente, melhor mais do que eventualmente, vai acontecer. Mas, por enquanto, tô aí em vistas de assistir outros tipos de encontros, especificamente mais show. Hoje, inclusive, no sábado e amanhã, domingo, tem shows da Luísa Leã tocando seu lindo azul moderno no Sesc Vila Mariana. Os ingressos estão esgotados desde que... Ela anunciou, né? Desde que os ingressos começaram a ser vendidos, esgotaram em duas horas. Isso é uma característica também que a gente tá vendo nesse momento, né? Logo que os ingressos começam a vender, eles desaparecem rapidinho, porque tem uma galera que não aguenta mais o momento de ver show. Não sei se eu comentei aqui, mas uma amiga minha, quando eu comentei no Centro Cultural, eu falei, pô, e aí, primeiro show que você tá vendo? Ela falou, não, não, acho que deve ser o décimo. Isso, tipo, sei lá, em duas semanas que a gente tá voltando a ter show, né? Tá todo mundo meio seco de poder ver show, seco de balada, seco de boteco, enfim. Partimônia, mas tô focando nesse momento aí nos shows. Vou lá no Sesc Vila Mariana hoje. Os ingressos estão esgotados, mas, né, chegando ali na entrada do Sesc, eventualmente você consegue ver alguém que desistiu, algum convidado que acabou desistindo. Então, se você tá querendo mesmo ver o show da Luísa Leã hoje, ou amanhã no Sesc Vila Mariana, dá um pulo lá. Eu acho que existe a possibilidade de você conseguir ingresso. Uma torcida aí por você também. E amanhã tem show da Sofia Chabral e uma enorme perda de tempo. Primeiros shows que eles fazem depois que... Com o público, né, melhor dizendo. Depois que lançaram o seu ótimo disco de estreia no começo desse ano, também estarei lá matando o meu verme de shows, né? São shows em teatro, pra começar. Então, tô indo com alguma parcimônia. Shows que a capacidade do público é menor, reduzida em relação à capacidade normal, né? Aos poucos aí, tentando voltar à normalidade. Aos poucos, nessa fase de transição, vamos torcer pra que isso aconteça até, sei lá, a virada do ano, Natal e Ano Novo. Sejam tranquilos, transcorram sem nenhum grande problema, que a gente possa ver aí cada vez mais brasileiros sendo imunizados, cada vez menos brasileiros morrendo por conta dessa doença nefasta. Se você tá chegando aqui pela primeira vez no meu canal, assina o canal e aperta o sininho. Sempre tem dois vídeos por dia, não mais, mas sempre tem vídeos o tempo todo aqui. Ontem eu esqueci de avisar qual era o vídeo que estreava nesse primeiro momento, né? Em que sexta, sábado e domingo são os dias que eu concentro os programas pra além do Climatias. Ontem foi dia de NTS, programa que eu faço justamente com Luiz Patóli e Danilo Cabral, né? O programa crônimo das Noites de Trabalho Suja. Hoje a gente sempre se junta pra conversar sobre música e dessa vez resolvamos falar sobre a morte da Marília Mendonça, lamentando essa trágica passagem dela por nossas vidas, né? Que aconteceu há uma semana. E falando sobre que momento em que a morte acaba ampliando aí, amplificando a carreira, o nome, o trabalho de um artista, né? Vários exemplos de artistas que se tornaram mais conhecidos ou atingiram um público ainda maior depois que morreram. Tanto artistas que morreram cedo quanto artistas que morreram mais velhos e tal, ou em circunstâncias mais trágicas. Tudo isso acaba influenciando. Esse é o papo do Noites de Trabalho Suja, NTS, que foi ao ar ontem, às nove da noite. E hoje, teoricamente, seria dia do aparelho, jornalismo de fumaça, em que eu falo com Tomate Emerson Gasperin e Vladimir Cunha, um em Floripa, outro em Belém, sobre os assuntos que vierem à nossa telha. Mais questões de logística, transporte, deslocamento, acabaram complicando aí a gravação, que teoricamente aconteceria nessa sexta, depois iria para esse sábado. Tudo indica que vai ao ar nesse domingo. Então, enquanto o aparelho não vai ao ar, hoje é dia de tudo tanto. Meu programa sobre música brasileira é um maior prazer conversar com o mestre Guilherme Arentes. Que demais poder receber esse cara, que é um ídolo desde que eu era moleque. E aí ele se isolou em Ávila, na Espanha. Ele foi para lá um pouco antes da pandemia estudar música medieval. Enfim, tem toda uma relação dele com a música da Península Ibérica. Ele fala bastante sobre isso. Dá entrevista, inclusive, com um teclado à frente para mudar alguns exemplos do que ele está fazendo. E chegou a pandemia exatamente quando ele estava lá. Então, ele está quase dois anos na Espanha, isolado por lá, felizmente imunizado. E lançou o ótimo A Desordem dos Templários, disco com uma série de elementos relacionados à música europeia clássica, ou renascentista, ou mesmo medieval. E um disco gravado toda a distância, de escasso, que ele lançou no começo, no meio do ano, e que eu puxo agora para a gente conversar. E é claro que é inevitável falar. Comparar, por exemplo, o momento que a gente está atravessando com a ditadura militar, o período justamente que o Guilherme Arendt começou a dar seus primeiros passos musicais. Várias lembranças em momentos distintos da carreira dele. E, claro, comentando sobre esse disco que ele está lançando agora. Papo ótimo. Vai ao ar hoje às nove da noite. Assina o meu canal e aperta o sininho. E, sendo assim, amanhã, se o Climatias começar mais cedo, vão ser três programas. Então, teremos um dia com quatro programas. O Climatias, Esquadrinho, Aparelho e Bom Saber. Os quatro programas, tudo ao mesmo tempo. Talvez um em cada momento do dia. Ou será que eu deixo algum para o fim de semana? De repente, eu deixo um para o feriado, afinal de contas. Segunda-feira é feriado. De repente, eu quebro essa regra e lanço um dos programas lá. É claro que sempre inventando coisas por aqui. Eu ia falar de mais discos que foram lançados ontem, né? Mas, enfim, nessa correria aí de não ter conseguido gravar o aparelho, nem conseguir dar atenção para alguns discos que eu gostaria de falar. Tinha um outro comentário que eu ia fazer sobre outra coisa. Enfim, estou no apoia.se apoia.se barra trabalho sujo. O link está aí na descrição do vídeo. Se você colaborar comigo, recebe a newsletter toda quarta-feira com a programação da semana seguinte. Acho que é isso, né? Assim encerro mais um Climatias. e até amanhã. Tchau, tchau.